No pé de cachorro, fiz o cajoar No pé de cachorro, fiz o cajoar Eu não tenho medo de me apresentar Com essa cadeira dançando o cacuriá Eu não tenho medo de me apresentar Com essa cadeira dançando o cacuriá No pé de cachorro, fiz o cajoar No pé de cachorro, fiz o cajoar Eu não tenho medo de me apresentar Com essa cadeira dançando o cacuriá Eu não tenho medo de me apresentar Com essa cadeira dançando o cacuriá No pé de cachorro, fiz o cajoar Eu não tenho medo de me apresentar No pé de cachorro, fiz o cajoar 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 Tchau, tchau.